Bem-vindos ao Docs Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre filosofia da ciência, com Karl Popper. Mas antes de mais nada, é necessário definir o que é ciência e o que é a pseudociência. Fósseis são restos de criaturas que viveram no passado, que se petrificaram depois da sua morte e foram preservados dentro de rochas. Dezenas de milhares de diferentes tipos de fósseis foram encontrados. Primeiro, e várias de bactérias primitivas que viveram e morreram há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. E até mesmo seres humanos primitivos, que apareceram pela primeira vez na África há cerca de 200 mil anos atrás. Fósseis e suas organizações em camadas sucessivas de rochas são uma arca do tesouro, com informações sobre o desenvolvimento da vida, mostrando como as formas de vidas posteriores evoluíram de formas mais antigas. Dois, e variam de simples bactérias aos seres humanos primitivos. Todas essas criaturas extintas, assim como todas as que estão vivas hoje, foram criadas por Deus, num período de 6 dias, há cerca de 6 mil anos atrás. A maioria dos animais fossilizados morreu em um terrível dilúvio que ocorreu no mundo inteiro por volta de mil anos depois. Eis aqui duas visões dramaticamente opostas de como os fósseis foram formados e o que eles nos dizem. A primeira é uma visão bastante ortodoxa, que poderia ser de um geólogo ou um paleontólogo da atualidade. A segunda poderia ser de um criacionista da Terra Jovem, que acredita no relato bíblico da criação do universo, conforme consta no livro de Gênesis, o que segundo ele seria verdadeiro. Nenhum deles tem muita simpatia pelo ponto de vista do outro. O criacionista acha que o cientista ortodoxo está radicalmente errado em muitos aspectos cruciais, sendo que o principal é acreditar na teoria da evolução por seleção natural. O cientista ortodoxo acha que o criacionista é movido por um fervor religioso, talvez com motivações políticas. E com certeza está iludido se pensa que tem qualquer embasamento científico sério, pois o criacionismo, de acordo com a visão científica atual, é bobagem disfarçada de ciência, ou pseudociência. A sequência cronológica subjacente à evolução exige que nunca tenha ocorrido quaisquer inversões geológicas, fósseis que aparecem no estado rochoso errado. Essa é uma hipótese inteiramente passível de testes e também de falsificações, precisamos apenas encontrar um único fóssil de dinossauro no mesmo estado rochoso de um fóssil humano ou de um artefato, e a evolução vai pelo ralo. Mas entre todos os milhares de espécimes de fósseis descobertos, nenhuma única versão foi encontrada. Há uma confirmação maciça da teoria. A ciência importa. O que é a ciência exatamente? Precisamos de uma resposta clara para essa pergunta, para diferenciarmos os impostores dos verdadeiros cientistas. De qualquer modo, a questão é importante. As pretensões da ciência são enormes e dificilmente podem ser exageradas. A vida humana sofreu transformações que a tornaram quase irreconhecível no espaço de algumas poucas centenas de anos. Doenças devastadoras foram erradicadas. Viagens que duravam semanas hoje podem ser feitas em horas. Humanos pousaram na lua. A estrutura subatômica da matéria foi revelada. Esses feitos e milhares de outros são creditados à ciência. O poder transformador da ciência é tão vasto que a mera afirmação de que algo é científico costuma ser planejada para desencorajar análises ou avaliações críticas. Mas nem tudo o que é desenvolvido pela ciência atual está além das críticas. E algumas afirmações feitas à margem da ciência ou da pseudociência por trás delas podem ser falsas, servir a interesses próprios ou a ser equivocadamente perigosas. Deste modo, a capacidade de reconhecer a ciência verdadeira é crucial. O método hipotético Geralmente se pensa que o método científico é hipotético. Ele tem origem em informações obtidas pela observação e por outros meios e depois parte para a teoria, tentando criar hipóteses que explicam as informações em questão. Uma hipótese bem sucedida é aquela que passa por todos os testes e gera previsões que não podem ter sido antecipadas de outro modo. Assim é o movimento da observação empírica para a generalização. E se a generalização é boa e sobrevive aos exames prolongados, pode eventualmente ser aceita como uma lei universal da natureza, da qual se espera que seja válida em circunstâncias semelhantes. Independentemente do tempo e do espaço, o problema dessa concepção da ciência, reconhecido 250 anos atrás por David Hume, é chamado de o problema da indução. Falsificação Uma resposta importante para o problema da indução foi dada pelo filósofo Karl Popper. Ele sabia, em essência, que o problema não poderia ser resolvido, então resolveu contorná-lo. Sugeriu que nenhuma teoria deveria ser considerada provada, não importa quantas evidências houvessem a seu favor. O melhor seria aceitar uma teoria até que se provasse a sua falsificação, ou ela fosse refutada. Desse modo, embora a observação de um milhão de ovelhas brancas não possa confirmar a hipótese geral de que todas as ovelhas são brancas, a observação de uma única ovelha preta era suficiente para falsificá-la. A falsificabilidade também era, segundo o ponto de vista de Popper, um critério por meio do qual seria possível distinguir a verdadeira ciência dos seus imitadores. Uma teoria científica com um conteúdo assume riscos, faz prognósticos ousados que podem ser testados, até provarem estar corretos ou não. A pseudociência, ao contrário, não se arrisca a manter as coisas vagas na esperança de evitar que as confrontem. Subdeterminação da teoria pela evidência Outro modo de expressar o mesmo ponto de vista é dizer que uma teoria científica é sempre indeterminada pela evidência disponível. A evidência sozinha nunca é suficiente para nos permitir escolher uma teoria em detrimento de outra. Na verdade, a princípio, qualquer número de teorias alternativas sempre pode ser feito para explicar ou encaixar um dado conjunto de informações. A questão, então, é se as várias qualificações e edições necessárias para manter de pé uma teoria são mais do que elas podem suportar. Esse processo de ajustamento e refinamento faz parte da metodologia científica, mas se o peso da evidência contra uma teoria é muito grande, não pode existir outra opção racional a não ser rejeitá-la. O problema para o criacionismo é que existe um verdadeiro tsunami de evidências contra ele. Para citar dois exemplos, A radiometria e outros métodos de datação que dão suporte à geologia, à antropologia e à ciência planetária precisariam ser descartadas por completo para acomodar a teoria criacionista. A organização de estratificação dos fósseis nas rochas e a espetacular ausência de inversões, ou seja, fósseis errados que aparecem em lugares errados, forçosas evidências da evolução requerem contorcionismos extravagantes dos criacionistas. O criacionismo também apresenta uma série de problemas por si só. Por exemplo, uma quantidade gigantesca de água seria necessária para causar uma inundação global, mas até hoje nenhuma sugestão apresentada, como, por exemplo, uma queda de um cometa de gelo, camadas de vapor na atmosfera, depósitos subterrâneos, etc., foi remotamente plausível. Costuma-se dizer contra o criacionismo que ele não assume riscos, não faz as afirmações ousadas e falsificáveis que são características da verdadeira ciência. Talvez fosse mais justo dizer que o criacionismo faz afirmações fantasticamente arriscadas e não possui o suporte de qualquer tipo de evidência. Karl Popper, A Miséria do Historicismo A tese fundamental de Popper é de que a crença num destino histórico é pura superstição, de que não há como prever. Com os recursos do método científico ou de qualquer outro método racional ou caminho da história da humanidade. Aqui está cinco enunciados apresentados por Popper. O curso da história humana é fortemente influenciado pelo crescimento do conhecimento humano. A verdade dessa premissa tem de ser admitida até mesmo por aqueles para quem as ideias, inclusive as ideias científicas, não passam de mero subprodutos do desenvolvimento materiais desta ou daquela espécie. Não é possível predizer, talvez, de recursos a métodos racionais ou científicos, a expansão futura do nosso conhecimento científico. Essa inserção pode ser logicamente demonstrada por meio de considerações que são feitas adiante. Não é possível, consequentemente, prever o futuro curso da história da humanidade. Significa isso que devemos rejeitar a possibilidade de uma história teórica, isto é, de uma ciência social histórica, em termos correspondentes ao de uma física teórica. Não pode haver uma teoria científica do desenvolvimento histórico a servir de base para predições históricas. O objetivo fundamental dos métodos historicistas está, portanto, mal colocado, e o historicismo aniquila-se. A argumentação não refuta, como é evidente, a possibilidade de todas as formas de predição social. É, pelo contrário, perfeitamente compatível com a possibilidade de submeter a testes as teorias sociais, as teorias econômicas, por exemplo, adiantando a previsão de que, sobre certas condições, certos desenvolvimentos virão a ocorrer. A argumentação refuta apenas a possibilidade de se predizer desenvolvimentos históricos, na medida em que possa estes ver-se influenciados pela expansão do conhecimento humano. O ponto decisivo da argumentação contém-se no enunciado. Penso que ele seja, por si mesmo, convincente. Se o conhecimento humano cresce, não há como antecipar hoje o que tão somente saberemos amanhã. Portanto, o pensamento historicista tem como propósito de assinalar sua persistente e perniciosa influência sobre a filosofia da sociedade e da política, desde Heráclito e Platão até Hegel e Marx. Em 1919, Popper teve, com certeza, uma das mais importantes experiências da sua vida, que foi estar presente em uma palestra de Albert Einstein a respeito da sua teoria da relatividade, em Viena. Este evento mostrou-se crucial no desenvolvimento intelectual de Popper. Fez com que ele aderisse com intensidade ao campo científico. Popper reconheceu de imediato que a teoria de Einstein era um modelo de pensamento científico. Suas hipóteses eram testáveis e verificáveis. Ele viria a acreditar que as ideias de Marx e Freud, por outro lado, não eram. Partindo das suas regras de verificação, ele analisa as teorias mais populares do final do século XIX e início do século XX, as de Marx, Freud e Darwin, para julgar cientificamente a legitimidade das suas alegações. Marx e Freud não passam no teste, conclui Popper, e apenas Darwin pode ser chamado de cientista. Os critérios de Popper aqui têm a ver com o modo como o qual a ciência procede. A teoria de Darwin possui várias partes falseáveis, portanto, é científica. As outras não são. E correções são feitas por futuras gerações de cientistas, de modo que a explicação darwinista da origem da vida, cujos detalhes exigem constantes ajustes, é vista como bastante precisa. Marx e Freud, por outro lado, são totalizadores, não científicos, em vez de usarem objeções para invalidar as suas teorias, eles fazem-nas desaparecer a incorporá-las em sua teoria. Popper considera o materialismo dialético de Marx bastante determinista e, portanto, não científico. Popper considera o historicismo de Marx ou qualquer historicismo na realidade perigosas ameaças para a raça humana. O primeiro volume de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos se concentra em Platão. O seu subtítulo é O Sortilégio de Platão. Como o primeiro de uma longa lista de historicistas que passa por Hegel e Marx, que são tratados no segundo volume, cujo o subtítulo é A Premiar da Profecia. Por quase 2.500 anos, Platão desfrutou da reputação de um pai benigno da filosofia moderna, aluno fiel de Sócrates e sabe em quase tudo. Em contraste com essa visão, a leitura de Popper do livro A República, de Platão, destaca a natureza totalitária do Estado Platônico. Ele identifica quatro características do totalitarismo platônico. Primeiro, rígida divisão de classes, pastores e sentinelas devem ser estritamente separados do gado humano. Dois, o destino do Estado deve se identificar com a classe dominante, com regras rígidas de reprodução, um programa de eugenia precoce. Terceiro, a classe dominante é militar, mas excluída das atividades econômicas. Quarto, censura de todas as atividades por parte da classe dominante. No segundo volume, Popper trata de Marx. O problema do marxismo, argumenta ele, é que ele utiliza a ciência erroneamente. Marx e todos os historicistas, inclusive Hegel, acreditam de maneira equivocada que a história humana pode ser prevista de acordo com princípios científicos, entre aspas. Isto é impossível, segundo Popper, uma vez que o conhecimento adquirido pela sociedade no curso do seu desenvolvimento afeta essa história, de maneira que não pode ser prevista. Em raiz, a liberdade significa imprevisibilidade. Nas palavras de Popper, Marx fez uma tentativa honesta para aplicar métodos racionais aos mais preeminentes problemas da vida social. O valor dessa tentativa não é diminuído pelo fato de ter sido ele amplamente malograda, mas procurei mostrar. É experimentando e errando que a ciência progride. Marx experimentou e, embora errassem suas principais doutrinas, não tentou em vão. Abriu e aguçou nossa visão de muitos modos. Uma volta à ciência social anterior a Marx é inconcebível. Todos os escritores modernos têm dívida para com ele, mesmo que o ignore. Isso é especialmente exato em relação aos que desistem das suas doutrinas, como eu. Eu estou disposto a admitir que o tratamento, por exemplo, que dei a Platão e Hegel, leva o selo da sua influência. Não se pode fazer justiça a Marx sem lhe reconhecer a sinceridade, sua largura de espírito, o seu senso dos fatos, a sua desconfiança da verbosidade, especialmente da verbosidade moralizante. fizeram dele um dos mais influentes lutadores deste mundo contra a hipocrisia e o farisaísmo. Tinha ardente desejo de auxiliar os oprimidos e estava plenamente consciente da necessidade de dar provas com ações e não só com palavras. Como seu principal talento fosse teórico, dedicou labor imenso a forjar o que acreditava serem armas científicas para a luta a fim de melhorar o quinhão da vasta maioria dos homens. Sua sinceridade na busca da verdade e a sua honestidade intelectual o distinguem, creio, de muitos de seus seguidores. Embora, infelizmente, ele não escapasse de toda a influência corruptora de uma educação na atmosfera da dialética hegeliana, descrita por Schopenhauer como destrutiva a toda inteligência, o interesse de Marx pela ciência social e pela filosofia social era fundamentalmente um interesse prático e ele via no conhecimento um meio de promover o progresso da humanidade. E aí E aí E aí E aí E aí Love 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 This 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 Company Yeah Let's take it and more time.